Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. A pergunta de hoje é, como melhorar a minha autoestima e o amor próprio? Bom, vocês que são cristãos, eu sou cristão também, não vou dizer que eu não sou cristão, mas vocês que aprenderam errado o cristianismo, vocês aprenderam uma coisa muito interessante. Vocês nasceram pecadores. Se você não for lá no batismo, pode tirar o seu pecado original, olha até isso. Então, a igreja católica fez vocês pecadores. E se vocês não se arrepender, não entrarão no reino dos céus. Vocês estarão fadados ao inferno. E eternamente o inferno, não há reencarnação, não há segunda chance. Então, vocês estarão fadados eternamente ao fogo do inferno. Então, a igreja criou um terrorismo religioso, onde você não tem saída. Ou você é escravo da igreja, ou você se torna escravo do demônio. Então, tem duas saídas para você. E as duas te levam a aprisionamento. Então, as pessoas sempre foram colocadas como pecadores, como objetos de só Jesus é filho de Deus. Vocês são tudo um bando de... Não vou nem falar o nome aqui, para não sujar esse vídeo aqui, mas eu tinha vontade de falar. Então, as pessoas sempre foram menosprezadas, foram pisadas, inferiorizadas, e elas nunca foram ensinadas a ela a encontrar o verdadeiro Deus que existe dentro de si mesmo. Quando Jesus disse, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus, isso ninguém ensinou o direito nas igrejas. As pessoas só se ensinaram a você ser pecador, e não a dizer que você é um Deus. A igreja católica é tão louca, é tão louca, que ela fala o seguinte, presta atenção, só Jesus é filho de Deus. Buda, todos esses mestres, não tem nada a ver. Eles são filósofos apenas, para denegrir as outras religiões e simplesmente up a sua religião. Quer dizer, que a sua é a única perfeita, é a única que Deus envia o seu próprio filho até nós para salvar a humanidade. Isso é uma das maiores bobagens que se ensinam nas religiões. Todos os seres humanos encarnados nesse mundo são filhos de Deus. Todos nós carregamos dentro de nós a essência divina. Enquanto nós não entendemos isso, seremos párias neste mundo. Isso é a coisa mais importante. Por isso que a Fraternidade Branca desenvolveu um decreto que eles chamam de decretos, que é o famoso decreto do eu sou. É, eu sou Deus. Eu sou. Não é algo que tem que acontecer amanhã. Não é algo que tem que acontecer se eu for bonzinho, se eu cumprir todos os dez mandamentos, sabe? Não, eu já sou. A única coisa é que eu preciso descobrir que eu sou. Quando Buda reunia os seus discípulos, ele dizia para eles, Ele vai falar assim, Vós sois Buda. Vocês sabem a única diferença entre eu e vocês? É que eu descobri que eu sou um Buda e vocês ainda não descobriram que eu sou um Buda. Essa é a única diferença. Então, enquanto as pessoas não tiverem essa descoberta dentro de si e forem rebaixados pelas filosofias primitivas que lhe foram ensinadas para se tornarem escravos de pastores, escravos de religiões, escravos de Bíblias mal escritas, porque as Bíblias são tudo mal escritas, sempre desenvolvendo para interesse e poderosos na época. Nunca para realmente libertar o ser humano na face desse planeta. Eu nunca busquei ninguém para a minha religião, porque a minha religião só existe um adepto, eu. Não tem mais ninguém na minha religião. E não cabe mais ninguém. Portanto, eu nunca trabalhei para encher a minha casa de discípulos, sabe aquela coisa? Eu sou o contrário. Quanto mais distante de ficar de mim, mais em paz eu fico. Entendeu? Então, cada um de nós precisamos buscar a nossa essência verdadeira, nossa alma, nosso espírito, aquele Deus que está dentro de nós. é a única maneira de sair do buraco, tá? Não tem outra. Nenhum mestre antigo ensinou outro caminho, a não ser despertar o eu interior, que na filosofia oriental significa atingir a iluminação. É o caminho da luz. O caminho da iluminação. Que é o nome de nosso espaço, né? O caminho da luz. Vídeo mais. Ajude-nos a transmitir essa ideia para o maior número de pessoas. As nossas palestras estão aí em nossa plataforma de streamer para você maratonar com seus amigos e estudar a espiritualidade. Namastê, pessoal. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto